Bom dia a todos, aqui quem vive é o Solanês de Aracaju Eu vou deixar aqui a mensagem que se encontra no livro de Mormon Eis que sou discípulo de Jesus Cristo, filho de Deus Oro ao Pai em nome de... em nome... em seu nome para que Ele me abençoe a cada dia E oro para que, se um dia eu caio em pecado, possa me arrepender e buscar o perdão de Deus Se encontra esse versículo em terceiro Néfi 11, 40 Essa mensagem ressalta a importância de buscar a orientação e a bênção do Pai Celestial em nome de Jesus Cristo Ela nos lembra da necessidade de arrependimento e do perdão divino em nossas vidas Que essa mensagem inspire você a fortalecer sua relação com Deus Através da oração e do arrependimento, confiando em sua misericórdia e graça para guardar seus passos Deixa eu ver essa mensagem em nome de Jesus, amém 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 Obrigado.